Oi! Hoje vocês vão aprender como fazer um giló bem gostoso. O giló de uma maneira que ele fica saboroso. Aqui em casa todos nós gostamos. Esse é o giló que eu estou preparando. Você já conhece esse giló. Esse é o giló que eu estou preparando. Estou descascando ele, cortando ele tudo em tirinhas, fatiando ele. Olha, você descasca, corta ele assim, descasca ele. Aqui em casa todos nós amamos esse giló, do jeito que eu faço. Aí você vai cortar ele assim. Aí a gente vai fritar ele em óleo bem quente. A gente vai colocar sal, sal a gosto, né? E colocar um pouco de trigo. Polvilhar um trigo também, por cima assim. O trigo é bom que não deixa a gordura respingar, né? Até quando eu vou fritar ovos, eu coloco o trigo na banha. Um pouco de trigo não deixa respingar, vai estourar a banha. Então o trigo é mais para isso, né? E para o nosso giló ficar bem trocante. Olha, olha como ele está sendo preparado. A gente vai fritar ele e ele vai ficar muito gostoso. Vamos colocar a nossa gordura aqui. Azeite, gordura. Não sei como é que você chama aí na tua cidade. Agora a gente vai fritar. Tá. Tá. Tchau. Tchau. E aí Ele fica bem sequinho Aquele amargor dele Fica bem perceptível Ele fica muito gostoso mesmo Eu espero que você faça E se você já faz Já costuma comer Diz pra mim nos comentários Se você também gosta de giló Aqui na nossa região Aqui Tem bastante pessoas que tem o hábito De produzir o giló De plantar E consumir Aqui nos mercados Nas regiões tem bastante pra vender Também Esse aqui eu ganhei da minha mãe Ganhei da minha mãe Se você não conhecia O giló é assim Ele dá numa arvorezinha Uma arvorezinha de 20 centímetros 30 centímetros Né pequenininha Esse é o giló Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês Ele escrito Como ele fica Qual é o aspecto dele Diz pra mim qual região que você é De onde que você está me assistindo Se você não é inscrito ainda Se inscreva no canal Vai lá assistir Eu tenho outros vídeos lá Né Esse canal é vídeos variados Eu posto Diversas coisas Eu ensino a fazer Chinelo decorado Vaso Receitas Receitas culinárias Então Ele é bem variado Esse canal Agora já está frito Né Já está na hora de tirar Vou tirar pra vocês verem Como fica Fritinho E ele é muito saudável Também Ó Ele fica fritinho Bem crocante Tá quente Né Mas ele pra você comer Junto no teu almoço Na tua janta É uma delícia Façam Vocês vão gostar Tá bom Deus abençoe Não esqueça de deixar o joinha E se inscrever no canal Bom E comenta pra mim aí Se você gostou dessa receita Beijo Deus abençoe Deus te abençoe E te prospera Fique na paz Tchau 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 Obrigado.